Bom dia, chicos e chicas que nos acompanham. Estou aqui para dar uma dica de espanhol para o ENEM. Uma das coisas que as pessoas confundem é o uso de el e lo. Observem o seguinte, el é artículo definido, então ele sempre vai acompanhar o sustantivo. Então eu posso dizer o filho, o homem, o garoto, o livro. Ele é um artículo definido ou determinado. Já o lo é um artículo neutro. Esse artículo lo acompanha a um adjetivo, por exemplo, o bom, o malo, ou a um adverbio, o largo, o lejos, ou inclusive pode acompanhar o querido, o amado. Então o lo é um artículo neutro. Nunca acompanha o sustantivo. Já ele, o artículo definido, sempre acompanha o sustantivo. Então espero que faça a diferença e não se engane. A pesar de que, em português, ele e o representam o mesmo ou. Quando eu digo o livro, seria o livro. Quando eu digo o bom, seria o bom. Claven essa dica e não se perda. Ok? E aí E aí E aí